Música Oi pessoal que nos acompanha, vamos mostrar aqui para vocês hoje uma caixa de pesca é o modelo 6310 TV ela vem com alça de transporte, ela é feita em plástico ABS a parte de cima de acesso rápido tem 3 visórias contém 3 visórias, 1, 2, 3 a parte interna que você vai abrir, aqui sim a parte interna tem um compartimento grande no qual você pode trocar alguns apetrechos, tem umas gorrachinhas que você tampar uns furinhos que ela tem aqui, que geralmente entra água, então você pode retirar vem com 2 estojos grandes esse estojo grande, ele é feito em plástico é um plástico branco, parece com esse plástico de topware e abre aqui e juntamente vem junto uns negocinhos assim, para você dividir né, para você conseguir dividir, olha só muito prático então você pode dividir para você colocar é... as isca ou qualquer coisa que você queira, no tamanho que você desejar muito fácil de colocar, não tem dificuldade vou colocar aqui rapidinho para vocês verem olha só aqui vou colocar mais um para vocês só terem uma noção de como é você que vai definir o tamanho de que você vai colocar olha só aqui são dois grandes, tá esses dois grandes vai aqui dentro que é de acesso rápido também, olha ok vai aqui dentro né você fecha essa parte e essa outra parte aqui também abre da seguinte maneira assim funciona com um gaveta olha só e retira-se também aqui são dois menores olha são dois menores que também tem divisórias em azul que você pode definir também o tamanho que você quer tá é tipo um galeteiro e do lado tem outro menorzinho aqui ó para você colocar um ZOL ou coisa parecida então esse é o modelo 6310 tá olha aqui pronto olha aqui é uma caixa bem compacta não é uma caixa grande ok espero que tenham gostado muito obrigado até a próxima Tchau 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 Tchau